É, eu vou logo fazer uma pergunta bem discreta pra vocês. Quem tem coragem de falar quanto ganhou pra sair na Playboy? E aí, a Vivi. Fala pra gente, Vivi. Eu tenho, Carla, eu tenho. Apesar das pessoas sempre aumentarem um pouco, acho que isso é normal. Quando ganha 100, fala que ganha 300, quando ganha 300, fala que ganha 1 milhão. Eu acho que é normal, tem que se autovalorizar. Na época foi em 98, a negociação foi feita em 97. Infelizmente, nós tivemos que dividir o cachê, como foi o caso das meninas do Axé Blonde, de repente até o das Cheilas, mas na época deu o quê? 110 mil reais pra cada uma. Deu pra comprar o apartamento, tudo. Ai, que legal. Já declarei, meu imposto tá tudo certinho, não tem problema. Com certeza, eu quero saber... E foi muito legal. Foi legal na época. Com certeza, você deu um jeito na sua vida, né? Então, é legal. Eu quero saber aqui quem teve problemas com a família, pra posar nua, se alguém teve alguma rejeição, assim, ah, não vai pousar e tal. Alguém aqui teve? Bom, eu tive um problema com minha mãe, que eu nunca fiquei nua na frente dela, né? E ela é costureira. Nossa! Só pra maluco, eu ia pro quarto, pro banheiro, e depois eu vinha segurando. Com a mãe? E aí? Aí ela falou, aí, o que adiantou? Você nunca ficou nua na minha frente, agora o Brasil inteiro vai te ver nua. E mais alguém também teve problemas aqui? Eu tive, assim, não foi um problema. Minha mãe, no começo, não queria nem saber, né, falar de Daniela nua. Mas, aos poucos, os amigos foram conversando, os próprios amigos dela, né, falando que era uma coisa legal, uma coisa boa, e ela aceitou. No artístico, né? E o meu pai, até hoje, não viu a revista. Eu fiz de tudo. Eu vou falar também, o meu também não. Ele comprou jornais pra mim e ele não abriu o jornal. Oh, meu Deus! E eu enfiava a revista, assim, ó, no quarto dele, no banheiro, ele não abriu. Não teve jeito. E a minha irmã, a primeira vez que eu posei, ela foi comigo, né, assistir as fotos. Ela abriu a boca chorar. A minha irmã. Porque ela viu você pelada? Porque ela falou assim, ai, minha irmãzinha, porque eu sou a caçula, né, posando nua pra todo mundo ver. Ela abriu a boca chorar. O meu irmão chorou também. Ao invés dela me consolar, eu que tive que consolar. Mas isso aconteceu comigo, cara. Com você também? O meu irmão mais velho, ele chorou de tristeza mesmo. E ele falou, se eu tivesse o dinheiro, daria pra você não posar nua. E eu falei, você ia me dar o dinheiro e eu ia pegar o dinheiro e ia pegar o da Playboy também. Agora, o meu irmão... Isso acontece também com o namorado, né? Com o namorado. Alguém teve problemas com o namorado, ciúmes, ah, se sair eu não tô mais com você. Você mandou pensar alguma coisa assim? Alguma de vocês? Bom, eu tive, né? É de velho, né? Acho que todo mundo sabe. Terminou na época, né? Porque ele ficou com muita raiva. Quando eu vi o Aldora, ele falou, não acredito. Aí ele ligou, só me da minha vida. Mas ele não sabia que você ia sair? Sabia, ele tinha até aceitado. Depois, quando ele viu o Aldora e a capa da revista nas bancas... Aí teve aquele baque. E ele tinha saído na Gemagazzine. Então, ó, ele foi meio incumprível, né? O cara saiu peladão, na hora que a namorada dele sai, ele termina com ela. Bom, fazer o quê? Quem ia perder era ele, né? Mas aí ele viu que tava perdendo demais. E vocês voltaram? Voltamos, graças a Deus. Ah, e você posaria de novo? Bom, é o que eu falei, só se fosse pra mudar a minha vida. Mas, assim, eu acho que não. Pensando muito, eu acho que não. E alguém que... É, vamos sair das tristezas, né? De brigas, de família, namoradas. Alguém tem uma história bem engraçada pra contar pra gente? Eu e Sheila Mello. Peraí, vai, conta. Bom, eu tenho duas, né? Bom, na Amazônia, nós fomos invadidas pelos macacos. Nós estávamos lá quando nós íamos fotografar... Se fossem outros macacos, né? Não, mas era o macaco, o prego. E, inclusive, nós deixamos a sacolinha com as roupas que nós iríamos fazer a foto. Chegamos, tinha calcinha em cima da árvore. E aí, quando eu entrei no banheiro, ele estava tomando meu shampoo. E outra vez... Ele falava e saia bolinho. Não, ele... Não, ele entrava, se invadia. E à noite, ele ainda dormiu com a gente. Dormiu com você também, o macaquinho? Com você dormiu, né? Dormiu, eu confesso. A Sheila Mello já dormiu com o macaco. Dormiu com o macaco. E outra vez que eu fui fazer o Nu também, tinha um cara, eu fui fazendo um aras, e o cara estava em cima da árvore tirando foto. Meu produtor saiu correndo atrás dele, só que o cara estava na moto. Ele agarrou e ficou parecendo um filme, assim, porque ele na moto, o cara arrastando ele. Meu Deus! Quando eu olhei, assim, o gelo dele sangrando, a roupa toda rasgada, eu falei, o que foi isso? Só a foto que ele estava tirando aí. Depois do acontecido, nós caímos na risada. Bem, eu quero saber aqui, quem sentiu vergonha de tirar a roupa, ficar peladona na frente de estranhos, né? Por que são estranhos? A gente, né, a gente estava se preparando, a gente tirava as fotos e tal. A gente, não, acho que vai ser tranquilo, né? Acho que ele vai ser delicado com a gente. Uma preparando a outra, né? É, isso que a gente dá, graças a Deus. Nós éramos em três. Então, uma incentivava a outra e tal, dava força. Aí chegou lá, ele, então, vamos lá, todo mundo, vamos tirar a roupa e tal. A gente, nossa, assim? Já foi? É, já? É, a gente ficou super assustada. A gente, meu Deus, aí uma começou a conversar com a outra e tal, mas... No meu caso, Carla, no meu caso, assim, foi com o Durã que eu fotografei, então, na hora, logo de começo também, já foi mandando tirar, assim, eu fiquei super preocupada e comecei a chorar. Ele falou, Ellen, mas se você não tentar ajudar, não vai sair foto nenhuma, porque o primeiro dia foi um desastre, minhas fotos. Um desastre. Para nós também. Foi um estrago total. Ele falou, não vai sair nada daqui, se você não melhorar. E aí eu comecei a chorar, nervosa, não queria fazer nada, nada, queria sair correndo, só isso. Porque foi assim, nós colocamos uma camisolinha e depois só de sandália. Só de sandália. Para quem nunca tinha feito nada disso, tem pelo menos uma peça. E eles levam, vem cá, e eles levam tanta produção, são malas e malas, para a gente não usar nada. Na minha levaram três malas de roupa, não sei, acho que nenhuma. Olha, eu acho que comigo é um pouquinho diferente, eles me entopem de roupa, eu vou fazendo foto com roupa, foto com roupa, foto com roupa, foto com roupa. Aí, depois assim, começa a tirar roupa, aí eu começo a tirar roupa, pelo menos tem essa... Vai amaciando aí, né? Mas na hora de sair, não sai uma com roupa, né? Exatamente. A gente tirou um monte de foto de roupa, só saiu com os strass, as calcinhas, só. Carla, pior fui eu, que morei no Japão, então assim, eu fiz o ginásio colegial lá. E sempre de Seiráfico, que é uma saia que vem até os pés, tudo equipadinho. E depois, a Playboy daqui, nós conseguimos fazer uma negociação para 13 países, e saiu no Japão. Que legal. Então, eles revenderam as fotos. Daí o pessoal que estudava comigo, todo mundo. Oh, que beleza. Nossa, aquela mulher gostosona, essa daqui, ó, estudou comigo, cara. Vem cá, você posaria de novo, todos vocês, ou... Ela já falou que não. Eu acho que, se fosse uma negociação boa, do jeito que eu quero... No meu caso também, eu não posaria, se não fosse uma negociação do meu jeito. Eu também posaria. É um trabalho bonito, né? Você é bem remunerada, só por ser bem conhecida, né? Assim, como a gente está começando agora. Então, você não... Como eu posso dizer? Eles passam um contrato, e lá, só beneficiam eles. E a gente não tinha direito de escolher nada. Então, é legal só quando você é muito famosa a fazer, entendeu? Porque o caixa é bem mais alto. Eu posaria, mas assim, como eu estou há dois anos no Tcham, eu já fiz três nu, então... Eu posaria só daqui um tempo. Só depois, né? É, para depois... Se não vai enjoar, né? Se tiver mudado algumas coisas aí, eu toparia de novo. E quem já viu minha revista aqui? Ah, eu já. Está de parabéns, está maravilhosa. Olha, vai sair dia 5 e vocês foram as primeiras dias. As fotos estão lindas, Carla. Parabéns. Estou aqui presentão de Natal, hein? Eu amei a capa. E aquela do Cavalos Caminhos. Eu amo a capa. O cavalo está sendo unânime. Eu sou apaixonada por cavalo, então não tinha que gostar daquela. Eu também. Olha, semana que vem, nós vamos mostrar o making-off da Playboy na íntegra para a galera. Vocês vão ver um pedacinho assim, ó, hoje. Mostra um pouquinho aí para a gente, o VT, diretor. Mas eu vou aproveitar, sim. Levantem todas, maravilhosas. Porque eu vou chamar uma pessoa aqui que eu amo de paixão e canta muito, né? Um dos melhores cantores do Brasil. Ele vai cantar aqui, vai pôr todo mundo para mexer. Maurício Manieri! Os Mano, Asmina, Os Mano, Asmina, Os Mano, Asmina. Chorei aqui na pala da galera. Toma a lado da X na área. Toma a lado da X na área. Vamos aí, meu irmão. Os Mano, Asmina, Os Mano, Asmina, Os Mano, Asmina. Os Mano, Asmina, Os Mano, Asmina. O motor já tô gostando de fazer. A galera tá botando pra mexer. Vale, tá o dia de barata, o dia da madrugada, só não vale, já morreu. Vale, tá o ano em dia. São Paulo, Rio de Janeiro. Volta lá, até quero ver. Volta pra mexer. Volta pra mexer. Volta pra mexer. Volta pra mexer. Volta pra mexer porque eu quero ver. Volta pra mexer. Volta pra mexer. Volta pra mexer. Volta pra mexer porque eu quero ver. Nosso baile tá passando na TV. O Brasil vai botando pra mexer. A galera se conscientizando Meu camarada X mandando, manda aí meu brother Vale pra quem te balava, pra tu vir na madrugada Só não vai que já morreu Vale pra quem o ano inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro Vamos lá, não quero ver, eu vou jogar Vamos aparecer, vamos aparecer Volta pra mexer, pra mexer, pra mexer que eu quero Volta pra mexer, pra mexer Volta pra mexer, comigo galera Os todos, as meninas, os mano, as meninas Os mano, as meninas, os mano Meu camarada X mandando, na guerra pra ver A vida na quebrada, me ligaram na batida Vem pra bater, virar, tô na piscina O meu direito já tento, não vou ignorar Só por você, quatro bem voar Pode enxergar, vem, vem pra conferir Só tá jogando aqui, depois eu venho pro fim Botando na batida, jogando na mão pro rosto Botando no refrão, ficou chato Ó, baby, no fim, me revoar Sem atitude, vai, vai, não dá Vou jogar, vou jogar, vou jogar, só tá jogada Também eu vou anaral, não representar nada A ideia é o mais de nada A vida é pra medir isso, vai pra início A polícia é o início, o amor é que é sua vez Boa, é pra gente, a gente Os mano Aspira Os mano Aspira Os mano Aspira Os mano Aspira Tchau, tchau Tchau, tchau